Charlie Brunson, um homem rude, violento, ameaçado pelo ódio de um poderoso rancheiro. Enquanto estiver nas minhas terras, fará o que eu mandar. E se mexer de novo com minha irmã, eu te arrebento. Valdez, o Mestizo, Sessão de Gala. Hoje, depois do Festival dos Festivais. Estou a primavera na tela da Globo.